Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! É nota de 500 de ouro que eu tô portando, tem mais de mil soberanas, mina sabe que é do bom. Eu tô colando de volta pra zona sul, pra quebrar do Cajaú com os menino bom. Então se liga, se falta ouro, não tem livro, é dos menina que é zique e o bonde é só um monstrão. É ostentação e as mina vêm, é ostentação e as mina vêm. É ostentação e as mina vêm, é o MC alemão que não tem pra ninguém. É nota de 500 de ouro que eu tô portando, tem mais de mil soberanas, mina sabe que é do bom. Eu tô colando de volta pra zona sul, pra quebrar do Cajaú com os menino bom. Então se liga, se falta ouro, não tem livro, é dos menina que é zique e o bonde é só um monstrão. É ostentação e as mina vêm, é ostentação e as mina vêm. É ostentação e as mina vêm, é ostentação e as mina vêm. É ostentação e as mina vêm. Tchau.